O pai de Andressa Thaís Rons, de 12 anos, assassinado em Luzerna, ficou revoltado com a decisão. A notícia do arquivamento do caso foi dada por nossa equipe. Hoje o delegado falou que o senhor não deixa de ser suspeito do crime. Então que provem. O pai é para ser o assassino, né? Agora o assassino pode ficar solidarizado na minha cara, mas a justiça divina não vai falhar. Hoje à tarde, os responsáveis por investigar o caso anunciaram que faltam provas para indiciar os suspeitos. Se trata de um crime até então insolúvel, não foi o único, não foi o primeiro e não será o último, né? Mas, infelizmente, ocorreu. Quissa a gente consiga, daqui a um tempo, descobrir quem foi o criminoso ou os criminosos que praticaram esse crime. Os dois suspeitos presos temporariamente serão soltos nos próximos dias. Andressa foi encontrada morta em outubro do ano passado.